Viaje comigo, minha próxima peregrinação saída 17 de outubro para a Alemanha Mãe Rainha Três Vez Admirável de Schoenstatt e Nossa Senhora Desatadora dos Nós Mais informações de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas Ligue para 0 operadora 11 3257 9511 O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra Apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, você acredita que Deus ama você? Você acredita que Ele enviou Jesus por causa de você? Você acredita que a fé remove montanhas, alcança milagres? Então você está no lugar certo, o programa Encontro com Cristo É aquilo que nós vemos aqui no testemunho da nossa amiga Francisca Elido Santos de Cedro, Ceará Ela escreve contando que estava com um nódulo na tiroide E ela ficou preocupada, foi fazer os exames Mas acompanhando o programa Encontro com Cristo E pedindo a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Fez os exames e o resultado foi benigno Ela está muito feliz Você tem sido abençoada, abençoado pelo nosso programa? Mande-nos o seu testemunho É fácil, escreva para Padre Alberto, caixa postal 32, CEP 06850-970 Itapecerica da Serra, São Paulo Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em testemunho São João Bosco aconselha Não joguem na cara de ninguém uma correção passada e as ofensas esquecidas Peçamos ao Espírito Santo esta ajuda Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém A vida tem seus momentos bons e também os difíceis Isso é normal na vida de todas as pessoas A questão toda é que às vezes aumentamos a dimensão das nossas dificuldades e diferenças com as pessoas Se você fizer um consciente e isento levantamento dos momentos em que perdeu a paciência Ou se desentendeu com alguém Descobrirá que boa parte poderia ter sido evitada O conselho divino é conforme nós lemos em Efésios No capítulo 4, versículos de 31 a 32 Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia Sejam desterradas no meio de vós Bem como toda malícia Antes sede uns com os outros Bondosos e compassivos Perdoai-vos uns aos outros Como também Deus vos perdoou em Cristo Paulo está mostrando como evitar Que por motivos banais a gente abale os laços familiares ou amizades Para isso é necessário estarmos atentos aos nossos pensamentos, palavras e atitudes A primeira vista pode dar a impressão de ser uma atitude somente humana O lado humano é o da atenção para com os nossos atos Para perceber se estamos sendo dóceis A ação do Espírito Santo Que deseja nos tornar semelhantes a Cristo Por outro lado, podemos ficar desanimados Porque os desentendimentos sempre acontecem Então o que fazer? O segredo está na coragem de ter a grandeza de voltar atrás Para pedir perdão Paulo disse Perdoai-vos uns aos outros Como também Deus vos perdoou em Cristo Cultive as amizades Não as desperdice Por causa de discussões tolas Se por algum motivo Você se sentir derrotado Levante a cabeça Olhe para Deus E continue em frente Faça isso E você será abençoado E feliz No final do programa Eu estarei orando por você E abençoando a água Dia 11 de setembro Venha com a sua família Organize a sua caravana 30 anos do programa Encontro com Cristo 30 anos de bênçãos Dia 11 de setembro Nós estaremos celebrando 30 anos de programa Encontro com Cristo E nós estaremos neste lugar novo O grande ginásio coberto de Itapecirica da Serra E por isso Vá formando a sua caravana Teremos a presença de Tony Alisson E Pedro Siqueira E você é o convidado principal Olá povo de Deus Paz e fogo Eu sou o cantor Tony Alisson Dia 11 de setembro Eu vou estar junto com o padre Alberto Gambarini Aí em Itapecirica da Serra Louvor 30 anos desse encontro abençoado Louvor Eu espero por você e toda a sua família Não perca Você que vem pela Anhanguera Anchieta Bandeirantes Castelo Branco Ou Raposo Tavares Venha pelo Rodoanel Mário Covas E continue pela BR-116 Regis Bittencourt Seguindo as placas Itapecirica da Serra Chegando na cidade Você terá todas as indicações Você está formando uma caravana? Então cadastre a caravana no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Transforme o seu dia Venha com Cristo se encontrar Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Encontro com Cristo Encontro com Cristo Esse é o nosso lugar Venha com Cristo evangelizar Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Encontro com Cristo Aqui é o seu lugar Venha fazer parte desta família e evangelizar com o Padre Alberto Gambarini Ligue 011-4667-4353 Contra o conquisto Aqui é o seu lugar Abenção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Quero colocar todas as cartas com os pedidos de oração do Brasil inteiro Hoje vamos pedir as graças para viver uma vida abençoada e feliz Coloque as mãos no coração e oremos Jesus misericordioso, protetor dos que esperam em vós Estamos unidos a tua divina misericórdia neste santuário dedicado a ti Tu dissestes que os raios que saem do teu sagrado coração São as graças dadas a quem te busca de todo o coração Por isso, agora, abençoa, cura e liberta a todas estas pessoas Que estão formando esta corrente de oração e fé E envia os teus milagres Amém E agora, vamos entrar na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus Feliz, Deus maravilhoso, Deus bendito Eu quero pedir a bênção para esta água Para que todas as pessoas que dela beberem Possam sentir uma nova alegria diante da vida Cura toda a tristeza, cura toda a tristeza Todo o desânimo Renova a esperança Encoraja aqueles que estão sentindo Que não estão sendo capazes de vencer as suas dificuldades Beba comigo um pouco desta água Deus te abençoe, os anjos te protejam E salve Maria A vida é feita de alegrias e tristezas E às vezes perguntamos onde está Deus O meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus É um livro especial Para você descobrir Que Deus pode e quer dar a você Aquilo de melhor que a vida tem Nele você vai encontrar ajuda Para os mais diferentes problemas do dia a dia Ele tem um pequeno conselho O tratamento, uma oração E a sua decisão para reagir Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Do Padre Alberto Gambarini Que você encontra nas melhores livrarias católicas E também pelo telefone De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Ligando para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra Apresentou Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Tchau